O que aconteceu com o homem? Combate! O que aconteceu com o homem? Mais explosões, né? O homem leve. Atenção ao seu pé. Boa, vai voltando. Pesadão, pesadão. Seu pé. Boa, Felipe. Com calma. Ajeita, olha o leg aí. Tira. Vai se ajeitar. Ajeita, ajeita. Ajeita, ajeita. Vai se ajeitar. Ae. Boa. Vai cair por cima e vai fazer os dois. Ajusta. Boa. Boa, Felipe. Vamos se ajeitar para fazer os dois. Vamos pegar. Não sobe na frente, não. Ajeita, ajeita. Ajeita, ajeita. Felipe, bota todo o teu peso na perna aí. Todo o teu peso aí. Boa. Boa. Já não vai aceitar, Felipe. Vamos cuidar desse prazer junto com ele. Vai, vai, vai. Vai, vai. Andro, andro, andro. Tira. Solta. Boa, Filipão. Aí, vem, vem. Bola cabeça. Bolado aí. Bolado, peito no peito. Bolado. Boa. Fica aí. Fica aí. Boa. Boa. Boa, Felipe. Ajeita aí. Agora você vai passar, Felipe. Muito bom. Vai soltando a lavela. Vai botando o teu jogo de novo. Vai esconder melhor o joelho. Ajeita aí. Vai soltando a lavela um pouquinho. Botei essa mão na face que ele tá com a mão no chão. Vai batando ali. Esforça. Esforça. E... Esforça. Ó... Pô, pô! Pô, não é muito bom, não é um salão de pataca? Isso! Se sobrar, o senhor vai ter uma lapela, mano. Você tem que encontrar meu iPhone? O que? Você tem que encontrar meu iPhone? Você tem que ter aplicativo? Você tem que ter aplicativo? Não, eu não tenho que ter aplicativo. Você tem que ter aplicativo? Você tem que ter aplicativo? Você tem que ter aplicativo? Continua trabalhando a lapela e a escalada. Vai querer dar o estrope quando você pôr na perna. 6 minutos, você vai? Vou jogar no relógio, Felipe. Aê, boa! Ele vai lá pra um pé. Vai naquela lá. Isso, bota um pouquinho mais de pressão aí. Aê, vem! Boa! O cara de jogo dele aí. Aê, aê! Pegue o choco de baixo! Pegue o choco de baixo! Pegue o choco de baixo! Não dá pra cima! Não dá pra cima! Não dá pra cima! Não dá pra cima! Pegue o choco de baixo! Pegue o choco de baixo! A mão fez segura! A outra mão fez segura! A outra mão fez segura! A minha astrupa! Postura, hein! Olha, ele vai pra lapela! Para o choco e para o braço! Põe o choco e para o braço! Seox đi dá pra cima! Para o braço dele aí! A regraza é o braço dele aí! Vem! E o braço está aqui! Até a pegada firme aí. Tem o jogo aí! A espada é o choco de baixo e ligar na perna. Quis? Vai tentando passar o braço dele Vai que vai pegar Felipe, vai tentando trazer o braço dele para o teu beijo Vamos nesse pescoço aí E o joelho direito, Giovanni, você pode sair para mim agora mais? Vai atacando aí Isso, aquela lá do pescoço aí, aquela lá Vamos posturar e tirar o braço atravessado Aquela lá Felipe Segura o braço dele Você entrou ao céu o braço dele, vai pegar Até a guarda alta atacando o braço estrangulamento Segura, segura, segura Você vai passar a mão 3 minutos e 50, pegando 2 Peguei um pedigado, peguei um pedigado A guarda dele está aberta, o pé não está cruzado, ok? Está focando mais a lapela com a perna dele Isso Passa a pegada, passa a pegada Passa a pegada Passa a pegada rápido Vem, vem, aí Atenção no leg lock no pé Ele escondeu o joelho e o giro Giovanni, 3 e 35, passa a pegada Botei essa pegada cruzada aí que é boa 3 e 35 Atenção no teu joelho Atenção no teu joelho, mano Atenção no teu joelho, mano Atenção no teu joelho e teu pé Atenção no teu joelho 3 minutos justinho Aí Se ajeita para subir, não deixa ele engolir o teu joelho vem para as costas vamos moleque drag Deixa ele engolir não Vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando mais, entra com o quadril Vai, 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 vai entrando mais com o quadril Segura o cocaiá e entra com o quadril Vem, vem, vem que vai pegar as costas, vem Continuando, continuando Pega essa gola, mata na gola Mata bem essa gola, se prepara para subir no leg drag ou rodar para as costas Pega essa, pega essa, pega essa 50-50 Pega essa Dois minutos Dois minutos Atenção no pé Atenção no jogo do Herbert Dois minutos Dois minutos Dois minutos Dois minutos João, essa sua perna direita, agora você vai ter que entrar o gancho nele, olha. Ele deu os dois pra ele, Giovanni. João, agora vai sair de ganchinho, olha. Duas pegadas nas duas calças. João, as duas pegadas nas pernas dele, olha. Vem, tira o joelho, tira o joelho. É um leve, Felipe. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos com o joelho pra trás. Vem até, Giovanni. Vem até. Angulo, João. Angulo. Felipão, tá 4 a 0 em um minuto. Defende o joelho e o pé, tá? Último minuto, Giovanni. Mandei esse pé aí, matando o braço dele. Se der pra pegar a manga, pega a manga. Seu joelho direito apontou pra fora no corpo dele. Vem até, Giovanni. Gol, 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 gol. Vamos, Giovanni. Sobe, Giovanni. 50 segundos. É só o joelho. Ae, justinho. Ae, boa. Gol. 20 segundos, Giovanni. Boa. Vai no pescoço, Felipe. Ó, tem 14 segundos. Vai no pescoço, Felipe. 10. Bora. Boa. 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 Cabral. Cabral. Ó, boa. Mur…. Obrigado.